A minha clientela, os meus alunos, eles são muito diversos e acredito que são reflexo da linguagem circense, onde que tanto é uma linguagem artística como uma atividade física. Então, alguns alunos vêm buscar essa ferramenta de linguagem artística, então alguns alunos de teatro, alguns bailarinos e algumas pessoas vêm buscar de fato uma modelagem física, assim, um abdômen mais forte, mais alongamento, que o circo ampara. Eu percebo que a arte circense, ela tem bastantes benefícios e um deles que eu percebo é de fato como a gente trabalha em vários aspectos do corpo, não só o físico, a gente também trabalha a concentração, a gente também precisa estar muito atento no entorno dos outros, na respiração, observar como é que está meu corpo no jogo, ou meu corpo na altura, o meu corpo em movimento. Então, eu percebo que é uma integração, não só no aspecto operacional, de fazer tantas séries de abdominais ou tanto alongamento, mas uma questão integral, relacional dos aspectos motores do corpo. A nossa intenção é que isso fique incorporado nos alunos, a prática que não seja só no espaço físico da aula, mas que ela se incorpora e aparece no dia a dia, que você consiga ter equilíbrio no seu dia a dia, sagacidade e uma certa estratégia de quanto eu preciso correr para pegar um ônibus, sei lá, no cotidiano, quando integra essas questões, gera um bem-estar não só no campo físico, mas também no campo relacional, no campo mental, eu até diria um pouco no campo espiritual, porque as pessoas saem um pouco mais percebendo essa conexão, essa importância de estar um com o outro. Eu acho interessante, lembrei agora de um relato de uma aluna minha que falou assim, ah, minha filha, você está tão grande, você está tão diferente, e ela me perguntou, Gabi, tu acha que é o circo? E aí eu perguntei para ela, o que é que você acha? Ela, ah, porque é a única coisa que eu estou fazendo diferente, e aí estão percebendo que eu estou com uma postura diferente também no dia a dia.